As dores de Moçambique e cenas de um cotidiano sofrido estão agora expressas de uma nova forma, em murais feitos pelos artistas do Maputo Street Art, ou seja, arte de rua, para exprimir dores como a guerra em Cabo Delgado. Tu tens as senhoras a correr, tens as crianças a chorar, tens as mães a serem movidas das suas machambas e tens essa parte do grande jogo que também tem a parte política, é claro, porque essas informações também são restritas, não chegam a ser muito faladas. Então sempre tentamos criar um pouco de interação com as pessoas pintando no próprio bairro. O Cabo Delgado como província, depois dessa questão da guerra, ninguém falava dos diamantes, das riquezas, mesmo que tivesse, ninguém falava disso antes da guerra, mas agora o foco é muito essa questão, essa mancha, a gente vê. Há murais espalhados pelos bairros da cidade, onde quem vive em casas precárias agradece pela pintura. O útil junta-se à arte. Tentamos criar uma memória desse espaço, como uma maneira também das pessoas sentirem-se envolvidas com esses murais, sejam crianças ou sejam adultos. Então agora, no momento que vamos mudando de bairro, os temas investigamos um pouco na base da história também desse bairro. Os murais com tintas ou grafite saem do bolso dos próprios artistas, que também têm realizado encontros de poesia, música e fotografia, bem como visitas guiadas pelos bairros, tudo com a ambição de levar intervenção social aos subúrbios de Maputo, através da cultura urbana. Vejo que estão a fazer um trabalho muito revolucionário, que é comunicar-se com as pessoas através da arte. Poucos têm essa coragem de fazer, mas a partir do momento que alguém toma iniciativa, muitos juntamos a eles para também fazer da mesma causa a nós. A rota está registada nas páginas do Maputo Street Art, nas redes sociais Facebook e Instagram.